O BBB é um jogo e teve um cara que entrou nessa casa com fome de gol. O lateral esquerdo, a de bala, chegou pilhado e levou um cartão amarelo já na segunda semana. É, mas olha, não adiantou muito não. Na semana seguinte, lá estava ele de novo, na zona da degola. Dessa vez, não teve jeito. A partida acabou mais cedo pra ele. Adson Nery, tá aqui com a gente. É, satisfação enorme estar aqui com vocês. E trouxe ainda... Minha mãe. A dona Paula. Isso, a dona Paula. Olha, você já pensou se num jogo de futebol também desse pra levar um reforço desse? Se a sua vida ia melhorar? Levar a mãe? Com certeza. Ia ficar mais tranquilo, mas ia conseguir ficar na sala, né? Não ia falar besteira. Ela ia te dar um bom puxão de orelha, né? Olha, eu não sou atleta, tá? Mas esse jogo aí eu já joguei. E agora a gente vai rever alguns dos principais momentos do Adson lá na casa do BBB20. E eu vou dizer o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Ou não. É o famoso papo de ex pra ex. O Brasil, ele é 220 milhões de pessoas. Você não pode achar o que você ouviu e viu lá com cartazes fora, dentro de um shopping na cidade do Rio de Janeiro, que o Brasil tá todo mundo com aquilo. Se essa casa de vidro fosse em Belém, você só ia ver o Adson Pica das Galáxias. E aí, dona Paula? Em Belém, a torcida é forte, né? É forte, com certeza. Você acha que ia ter uns cartazes lá dizendo o que pro Adson? Dizendo? E aí, menino? Vai, luta. Tá vencedor. Tu gosta disso? Não ia estar escrito aquilo que ele falou, não. Você é o quê? Não pode falar pra mim. Tá na frente da mãe. Tá entendendo a bagunça que é esse país? Eu acho que essa confiança aí no jogo e tudo ajuda. Mas eu não era tão confiante assim, não. Em relação à torcida e tudo, eu acho que demorou ali pra gente ver. Na segunda semana eu fui pro Paredão. Na quarta semana eu fui pro Paredão de novo. Acho que quando eu fui voltando, que eu fui criando ali uma confiança do tipo, olha, talvez tenha a gente torcendo. Mas eu tive também isso. Porque você sai do Paredão com três caras considerados fortes, com redes sociais de 8 milhões, de 9 milhões, eu dei uma... Exatamente. Eu dei uma... É verdade. Porque ficou uma formação ali. E quem saiu foi uma pessoa do camarote, né? Foi o Paddy. Exatamente. Que a pessoa achava, julgava super, super forte. Então, assim, todo mundo deu a cara de espanto de todas. Vamos pra próxima. Escolhendo parças pra subir no pódio comigo. Você foi o campeão ou é o campeão do Big Brother Brasil? Vamos imaginar a final. Quem é o seu segundo colocado? Quem que você gostaria de ver como segundo colocado? O Lucas. O Lucas. O Lucas pode ficar ali do lado do Adbala. Fica do lado ali. Então tem Adbala, Lucas. Quem é o terceiro, então? Adbala, quem ficou em terceiro? Gui. Então no pódio do Adson teria ele em primeiro, Lucas segundo, Gui terceiro. E quem não vai ganhar de jeito nenhum, você acha? Não tem a menor possibilidade de ganhar o BBB. Questão de o Vitor. Vitor Hugo. É, ele foi certeiro ali, né? Tinha certeza. Você teve alguma dúvida? É, porque o pessoal já tava já meio que comentando lá. Eu escutei, como eu falei pra vocês, eu era muito observador. Então eu já tava meio que tirando ele de lado, de conversa. Porque ele é um cara que gosta muito de articular, gosta de conversar. E a conversa dele, a articulação dele não é uma articulação direta, reta, entendeu? Uma articulação... Vagão. É, fica pulando em casinha, em casinha. Então o pessoal já tava começando a ficar irritado com ele, chateado. O Babu foi um que se irritou com ele e falou. Não! Sai! Ai, para com ele! Desculpa, assinado muro! Eu vi aquilo... Eu vi aquilo como... Você assustou? Não, mas eu vi aquilo como brincadeira. Eu vi aquilo como brincadeira do Babu. Profundo de verdade. Ele queria mesmo que saia. Não sei, cara. O Babu é muito engraçado, gente boa demais, cara. Um cara muito raiz. O Babu é... Pra escolher o pódio também foi fácil, né? Porque você tava ali fechado com os meninos, então... Eu não teria como eu escolher outras pessoas, entendeu? Eu queria mais um, que era o pre-o ali, mas enfim, não podia ter sorte de ser dois. É, o meu pódio mudou muito ao longo do jogo. Acho que na segunda semana tinha dois ali comigo, aí depois eles iam saindo, eu já mudava de novo. Eu já tinha que me reinventar no jogo. Aí meus amigos saíam de novo, aí eu já mudava de novo. Chegou na final, eu olhei assim pro lado e falei, bom, eu acho que eu não tinha pensado nessa final aqui com ninguém que tá aqui. Mas... Você não esperava? Não é o que quer, é o que tem, né? Então, assim, o Adson também no jogo, se o Prior e o Lucas e o Gui tivessem saído, ele ia ter que se reinventar. Ele ia ter que montar um novo laço ali de amizade ou de parceria. Não sei, eu ia jogar sozinho. Não, não, eu tô vazio, mas o clima tava difícil pra mim. Vocês iam se ajeitar. É, mas olha, Adson, você ficou um tempinho ali confinado, né, e sem notícias do mundo aqui fora. Então vamos ver se você tem alguma ideia do que rolou por aqui todo esse tempo que você tava lá dentro. Bom, vamos pras perguntas, então. Primeira. Eu chuto bem de esquerda, porque não sei quem ganhou. Eu vou de B. Ah! Subiram o TP aí pra ele e deram a cola. Eu? Eu tava olhando ali, não. Eu tava olhando ali, não. Eu não tava olhando ali. Eu não tava olhando ali. Eu não tava, eu não tava. Vamos pra segunda. Não sobe aí não, hein? Bora ver. Um objeto caríssimo ficou debaixo d'água após as fortes chuvas que atingiram São Paulo nos últimos dias. Presta atenção, Adson. Qual foi esse objeto caríssimo? Uma TV HD com moldura de diamantes, um pacote com dez rolos de papel higiênico com folhas de ouro, letra C, uma Lamborghini de mais de um milhão e meio de reais, ou letra D, uma geladeira com 15 garrafas de vinho Romane Conte? Eu acho que eu gosto muito de carro. Eu não sei, mas eu vou lhe chutar de novo. É letra C. Eu tô um pouco chocado, eu acho que ele viu aqui assim. Eu acho que ele tava... Eu acho que foi o Daniel e a Ivy que contaram tudo pra ele, ele fica falando dos paraquedinhos. É isso aí, que eles te contaram até da Lamborghini. Eu já falei, sou ex-jogador, bateu bem palco, bateu bem palco. Terceira pergunta. O jogador Neymar mudou o visual mais uma vez? Desculpa, gente, porque quando eu soube que ele mudou o visual de novo, eu ainda tava no anterior. Vamos ver qual foi a escolha do craque agora. Letra A, cabelo raspadinho estilo Ronaldinho. Letra B, o moicano rubro-negro. Letra C, dreadlocks. Letra B, mega hair louro. Qual o novo estilo de cabelo que o Neymar adotou? Cara, esse Neymar só faz merda, irmão. Na moral. Olha, o Adibala falando que o Neymar só faz merda. Cara, o cara tá ficando velho, Neymar. Tem que ensinar pra ele como é que faz, Adibala. Não, joga muito. Tem que ensinar, tá louco. Mas em termos de cabelo... Não, mas ele tá ficando velho, não tá ficando novo. Tem que parar com essas maluquices aí, cara. Não, eu vou odiar. Caraca! Cara, isso... Muita pauta, mano. Tô te falando, bati muita pauta. O técnico Diego Maradona vem enfrentando problemas pra tirar o time Ginzânia La Plata da última colocação da Superliga Argentina. Pô, como é que fala esse time? Hã? Ginzânia. Ah, Ginzânia. Ginzânia. O técnico Diego Maradona vem enfrentando problemas pra tirar o time Ginzânia La Plata da última colocação da Superliga Argentina. O que ele fez pra acabar com a série de derrotas? Letra A. Deu um choque de realidade nos jogadores e mandou todos eles correrem pelados no campo. Letra B. Contratou um parapsicólogo pra desfazer uma bruxaria que supostamente foi feita contra o time. Letra C. Calçou as chuteiras pra jogar. Letra D. Chamou sua tia Pilar pra dar uma bronca nos jogadores e resolver todos os problemas. As opções são tão bizarras. É, bizarras mesmo. Só que ele é meio cara de pau de fazer isso mesmo. Deve ter que alçar da chuteira. Não quer jogar. Ah! Que seja no contratão parapsicólogo. Esse aí é pisciano que nem eu. Na dúvida. É melhor desfazer logo essa bruxaria toda aí. Mas olha, agora que a gente já testou aí os conhecimentos do Adson e viu que ele tá aí tinindo no chute, tá na hora do nosso TBT. É o seguinte, a gente vai ver aqui algumas fotos do Adson, mas não é estilo arquivo confidencial não, tá gente? A gente quer saber os podres, as tretas, os micos. Enfim, as histórias que estão por trás dessas fotos. E pra isso... É isso aí, é por isso que Dona Paula tá aqui pra ajudar a gente, né? É. Pode contar tudo, tá, Dona Paula? Vamos pra primeira foto. Ih, cara. Onde é isso? Isso aí é a final do Campeonato Paulista Sub-17 no Corinthians. Mas não dá pra te reconhecer. Meu irmão do lado esquerdo e meu avô do lado direito. E você é o do meio. É. E aí, Dona Paula, era um bom jogador mesmo? É, tá de ser. Mas a senhora não ficava com o coração na mão, não? Assim, na hora do jogo? Já passou? E o meu irmão jogava no São Paulo. Não, ficava. Como se já não bastasse estar entre o Big Brother. Tadinha. Né, Dona Paula? Fortes emoções, Dona Paula? É mãe que fala. Você depois passa o contato do cardiologista pra... Não, essa aqui de coração... Não tem problema, né? Tão cedo não vai dar problema. Olha os grandes. Os grandes sem medo. Pô, esses são os bruxos. Vocês tiraram lá no BBB, não foi? Não, não, não. Saiu os grandes sem medo. Saiu os grandes sem medo. Quem é esse pequeno sem medo? Não, esse. Esse é o responsável de eu entrar no BBB. É. Esse aí. Oliver Matheus Varanelli. Mas velho, o Lohan, ele viu praticamente eu jogar. Quatro é a diferença do irmão, mas aos sete anos ele já entendia, então ele me viu. Já o Oliver não tinha me visto ainda jogar. Não me viu jogar e não me viu na TV. E pra ele, eu sou referência pra ele. Ele se acha que eu sou parecido com ele, ele gosta de vestir as minhas roupas. Ele queria muito ver eu na TV. Só que eu já tava em fase terminal da minha carreira. Então, já não conseguia pegar uns clubes que passavam jogos na TV. E ele falou, papai, quero te ver na TV. É o sonho dele. Aí, uma oportunidade dessa semana, umas duas horas da manhã. Passou ontem. Começou as eliminações Belém para o BBB 20 e tal. Falei, pai, te escreve no BBB. Pelo menos eu vou ver o sonho na TV. Porra, me tocou, velho. De onde é que veio esse nome dele, Paula? Me conta. Não, não, eu tava numa festa bem rápida. Eu tava numa festa com três casais de amigos, assim. Na época, eu era casado, né? Com a mãe deles aí. Eu dançava que nem o Oliver do... Que que é isso? Daquele programa lá que tinha. Nem lembro. Daquele outro reality. Não, não era reality. Ele não era reality. Era um programa mesmo que tinha... Era um feste de fidelidade. Feche de fidelidade, exatamente. Eu não vi, você era muito nova. Só que... Fazer o que, né? Só um beijo. E a gente dançava junto. Eu, mas esses três amigos estavam em casais na festa. Aí ele, porra... Adson, quero ver tu tanto colocar o nome do teu filho de Oliver. Eu falei, lógico que eu tenho. Coloca, mas e aí? Vou ganhar o quê? Ele falou, a gente paga tudinho se tu botar o nome dele de Oliver. Jesus. Ele tava com seis meses. Ele tava na barriga da mãe dele com seis meses de grava. Beleza. Nasceu, fui lá, Oliver matou. Mas ela sabia que você ia colocar esse nome? Ela tava de acordo. Tranquilo. Ela sabe que eu sou... Ele sabe? Tinha um menino, já sabe. Já sabe. Já sabe. Já sabe. Se tu vê ele dançando... Ah, meu irmão. Olha-se uma foto. Essa é minha vida aí. E esse daí é o mais velho também. É o mais velho. Olha a cara do menor, olha a cara do menor. O mais velho é meu equilíbrio. Ele é assim, o mais velho, ele é completamente... É outra coisa, outra vibe. Pai, bora no livro o outro. Pai, bora pra festa. O Lohan fala, pai, bora comprar um livro ali no livro ali. O Lohan, pai, dá pra me levar na festa? Eu entro na festa? Então, é ele que vai te passar um feedback aí, então. Ele vai te chamar pra conversar baixinho. É, não, é. Com certeza, com certeza. Pô, muito legal o nosso TBT especial aqui. Ah, é muito bacana. É, a gente volta aí pra mostrar o que existe por trás de um participante de Big Brother, né? Existe uma vida antes do BBB. A gente conhece a pessoa ali duas, três semanas, um mês, dois meses, mas tem muita coisa antes. Olha só, tem filho, tem família. E tem Dona Paula que aguentou um rojão aí, hein, Dona Paula? Vários, né? É muito difícil. Olha, a mãe é a que mais sofre aqui fora, porque a gente fica ali olhando, querendo dar uma dica. Querendo falar, meu filho, eu não faço isso, minha filha. É. Você conversava com a TV, Dona Paula? Demais. Tentava falar com ele, filho! Ele não tinha tirado. E ele não demonstrou também, em nenhum momento, vontade de sair, né? O Adson tava ali por inteiro, jogando. E a alegria de rever o filhão depois. Nossa! É tudo. Viu, mãe? Se você me encher muito o saco, eu vou entrar no Big Brother. Tu vai ver a quantidade de coisa que eu vou fazer. Eu tenho que me tirar pela orelha. Uma salva de palmas pra essa família aqui. Super legal que veio participar com a gente. Boa viagem de volta pra Belém. Prazer, tá? Parabéns pela força. Pra Paula tudo de bom, viu? Parabéns pela força, que eu sei que não é fácil. Porque, olha, aqui a gente recebe todo mundo pra se divertir mesmo, porque aqui a gente se diverte, não é isso, Bruno? É isso aí. E se você se divertiu com a gente também, deixa o seu like, o seu comentário. Ah, por favor, se inscreve no canal, né? Já ativa o sininho, compartilha esse vídeo, pra não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo com o eliminado do BBB20. Tá? Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada.